Pessoal, bom dia! São as dez e vinte da manhã, mais um vídeo aí no canal Jorge Itabicanhava, diretamente da cidade de Bofeira, interior de São Paulo. Pessoal, você que está desempregado, vocês que não assistiram o vídeo do Tourão, do nosso prefeito aqui da cidade, veja aí uma doação de cesta básica, eles estão doando, pessoal. Para quem é desempregado e quem tem o Bolsa Família ou o Cadrasto Único, vão lá no CRAS, na Coab, fazer um pedido, essas cesta básica, pessoal, porque eles estão entregando. Mas eu aconselho vocês a fazer um pedido e retirar. Fica ali um besta cassetalho na rua do supermercado Elias, do lado da padaria Vitória. A padaria Vitória na esquina do lado de lá e do lado de cá, que você faz o retido dessa cesta básica, pessoal. Vocês que estão precisando, vão lá estar retirando, pessoal, porque já está acabando as últimas unidades. Daí, pessoal, tem muitas pessoas que eles foram fazer entrega nas casas e não estava, pessoal. E é o seguinte, o preço que a gasolina ainda está, você pode ter certeza que eles não vão estar voltando de novo, não. Aí, se vocês puderem estar retirando no local, pessoal, vão porque está acabando as últimas unidades. Se vocês estão podendo retirar, vão lá. Vão fazer o pedido lá no CRAS, na Coab. Daí, para fazer essa retirada, na rua o besta cassetalho, como eu já acabei de falar, na rua do supermercado Elias, do lado da padaria Vitória, pessoal. Aí vocês vão estar retirando essa cesta básica. Corra, porque já está acabando as últimas unidades. Beleza, pessoal? Vão lá, pessoal. E o vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.